Muito bem Didmo, eu não preciso esconder de ninguém que estou feliz porque pelo menos hoje sou líder do campeonato. São Paulo que venceu ontem por 1 a 0 e aí para ajudar o Flamengo perdeu, desceu um pouquinho mais da quinta para a sexta colocação. Pois é, o Baruerino quis nem saber que era o dia do flamenguista, o dia de São Judas Tadeu. Devia ter pelo menos respeitado. Padroeiro do clube de regatas Flamengo. Não respeitou nem o santo e derrotou o Flamengo por 2 a 0. Agora como São Paulo vai pegar o Baruerino, só espero que sábado não seja o dia de nenhum santo que abençoa São Paulo para o Baruerino desrespeitar também. Exatamente, vai ser sábado. São Paulo 1 a 0 internacional, vamos então a gols da rodada. Morumbi, finalzinho do primeiro tempo. O Washington mostrou oportunismo e mandou para o gol. São Paulo, líder 1, internacional, ainda no G4, 0. Na Arena da Baixada, o Santos saiu na frente. Kleber Pereira fez de pênalti. Bruno Costa empatou para o Furacão logo em seguida. Atlético Paranaense 1, Santos também 1. No Olímpico, Tcheco fez o primeiro do Grêmio de pênalti com direito à paradinha. Maxi Lopes fez o segundo do Tricolor Gaúcho. O terceiro foi de Souza. Emerson diminuiu para o Havaí. Final Grêmio 3, Havaí 1. No Mineirão, uma chuva de gols no segundo tempo. O equatoriano Guerron fez o primeiro do Cruzeiro. Nunes deixou Caçapa no chão e marcou um golaço. Júnior Dutra virou o jogo para o Santo André. Mas o Cruzeiro teve forças e Eliandro empatou a partida novamente. E o gol da vitória dos mineiros foi de Thiago Ribeiro. Final Cruzeiro a 1 ponto do G4. 3, Santo André, na zona da degola 2. Muito bem, Edilson. O Corinthians ganhou a vitória da Bahia. Só não tem os gols aí do Barueri, né? Pois é. Barueri 2, Flamengo 0. 2 a 0 para o Barueri. E o Botafogo também venceu. 1 a 0 no Náutico ontem à noite no Rio de Janeiro. E hoje à noite teremos o Palmeiras com o Goiás em São Paulo. Se o Palmeiras vencer, volta para a liderança. O Atlético vai jogar com o Fluminense no Maracanã. Se o Atlético vencer e o Palmeiras não vencer, o Atlético vai para a liderança. Vamos secar hoje o Atlético e o Palmeiras. Tem muita coisa para acontecer. E esporte Coritiba em Recife. Vamos ver aí a nova classificação do G4. O São Paulo agora é o líder, é 55. Palmeiras, 54. O Atlético Mineiro, 53. E o Internacional, 52. Cruzeiro e Flamengo estão com 51 ali bem pertinho. Na zona do rebaixamento, as posições agora são as seguintes. Santo André chegou lá, 32. Náutico também, 32 de esporte com 29, Fluminense, 27. Muito bem. E hoje tem o jogo das meninas do Tiradentes. 4 horas da tarde em Belém, Tiradentes e Pinheirense, Copa do Brasil de futebol feminino. E amanhã à noite, no Lindolfo Monteiro, 18 horas, Piauí, 4 de julho. 20 horas, Rivei, Flamengo, Copa Piauí. As meninas do Tiradentes que empataram aqui na semana passada, né? No jogo contra o Pinheirense, aqui no Lindolfo Monteiro. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento das meninas hoje. A classificação só virá com uma vitória ou então um empate com três ou mais gols. Obrigada, Dígimo. Ótimo dia pra você, ótima quinta-feira. A gente se encontra amanhã.